Eu estou aqui em frente a um ponto de estandeleite, Alicapoeira, e ali ao lado uma placa da prefeitura. Adequação e reforma em área municipal, localizada na rua Lopes de Medeiros, Jardim Nossa Senhora do Carmo. Está lá. E eu tenho aqui, olha. Olha só o esgoto saindo aqui da calçada. Está literalmente minando e indo para a rua. Está aí, olha. Se aqui é uma obra, por que esse esgoto está aí minando? Prefeitura trabalhando.